A lua tem mais vida e a lua tem mais vida Quem alega na pureza, divino o Espírito Santo Quem alega na pureza, divino o Espírito Santo Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Divino o Espírito Santo, mas do céu é vencedor Tchau. 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 Tchau.